Os investimentos do governo têm sido bastante significativos e importantes para o desenvolvimento e para o desempenho do esporte, por exemplo, nos últimos anos. Desde a lei Agnelo Piva, no ano de 2001, passando pelo Bolsa Atleta, lei de incentivo ao esporte, Plano Brasil Medalha, além do apoio que a gente tem tido do Ministério dos Esportes por meio do sistema de convênios do SICOMV. E esses investimentos têm garantido ao Brasil participação nas competições internacionais, fases de treinamento para as nossas equipes, enfim, tudo aquilo que é necessário para que o Brasil possa ter de fato um grande desempenho. E a nossa expectativa para o Rio de Janeiro é a melhor possível. Nós queremos estar no inédito quinto lugar, o Brasil, a melhor colocação foi o sétimo obtido nos Jogos de Londres. Nós queremos aí entrar para a história junto com o Brasil, que vai entrar para a história sediando a primeira Paralimpíada e Olimpíada das Américas. O Brasil quer aí pela primeira vez estar entre os cinco principais países, entre as cinco principais potências do mundo no esporte Paralímpico. Paralimpíada das Américas.